É bom que tem até aspirador, né? Tem até aspirador isso aí, né? Você achou que ia escapar, né? É, ó. Instalação do ar-condicionado do FNME. Aí sim, ó. Nada aí, companheiro. Para você não escorregar, hein, companheiro? Vou na parte da frente que eu vou, Rafael. Já passou pelo rádio? Como ele for lá, ó. Quer fazer aí? Ok. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.